Um dos mais ferrênios combates de Lampião na Bahia aconteceu em Paulo Afonso, no povoado Baixo do Boi. Nesse confronto, morreu a princípio 16 soldados e, posteriormente, em fuga e perdidos, morreram mais três policiais. O cangace era movido por tiroteios, mortes e ferimentos. Lampião foi grande estrategista e astucioso, com uma grande capacidade de pressentir o perigo que constantemente o rondava. O famoso cangaceiro vivia dividido entre os inúmeros combates e, mesmo tendo desenvolvido uma quase perfeita estratégia de segurança, contando com o apoio dos numerosos coiteiros, tinha sempre a morte rondando seus dias e sofreu consideráveis baixas em seu contingente. Entre seus maiores dissabores, ele sofreu trágicas perdas e ver alguns irmãos sucumbirem em combates sobre sua proteção, foi doloroso. No campo de luta, ele viu três irmãos morrerem. O primeiro morto em combate foi Olivino Ferreira da Silva, no ano de 1925, em um tiroteio acontecido na fazenda Baixa do Joá, próximo da cidade de Flores, Pernambuco, com volantes paraibanas comandadas pelo sargento José Guedes e Cícero de Oliveira. O segundo irmão a deixar o mundo dos vivos foi Antônio Ferreira, nascido em 1896 e morto em janeiro de 1927, na fazenda Porto do Ferro, Tacarutu, Pernambuco, propriedade do coronel Ângelo da Gia, em decorrência de um acidente ocasionado por Luiz Pedro, que disparou sua arma acidentalmente atingindo o próprio amigo. O terceiro morto em combate foi Ezequiel Ferreira da Silva, o mais jovem irmão, nascido em 1908. Ezequiel passou a acompanhar Lampião em 1927, junto com o cunhado Virgínio. Ele tinha o apelido de Ponto Fino, alcunha adquirida pela justeza do seu tiro. Sua morte aconteceu em Paulo Afonso, Bahia, no povoado Baixo do Boi, terras pertencentes na época a Santo Antônio da Glória do Curral dos Bois. O tenente Arsênio Alves de Souza chegou às imediações do povoado Riacho com uma volante composta por aproximadamente 20 soldados e tendo como guia os dois irmãos Aurélio e Jovi, que eram fugitivos da cadeia de glória. preso pelo inspetor de quarteirão, o senhor Pedro Gomes de Sá, pai da cangaceira Durvinha. A volante chegou ao povoado Riacho no dia 23 de abril de 1931, trazendo entre seu operato bélico uma metralhadora hot keys. O primeiro contato do tenente no lugar foi com Zé Pretinho e o jovem foi forçado a seguir com os policiais. Cruzaram o terreiro de Dona Generosa Gomes de Sá, coiteira de Lampião, e foram armar acampamento na Lagoa do Mel, um tanque construído por Antônio Chiquinho. Enquanto a polícia se preparava para passar a noite na Lagoa do Mel, outras fontes confiáveis de informações de Lampião se dirigiam para o povoado Arrasta-Pé para avisar ao rei do cangaço sobre a presença dos militares nas proximidades. Lampião mandou avisar a Curice e Ângelo Roque que estavam arranchados bem próximo e, junto com eles, combinaram um ataque aos soldados. Ainda com o escuro da noite, próximo ao amanhecer, Lampião recolheu alguns chocalhos com Pedro Gomes e seguiu as varedas que davam acesso à Lagoa do Mel. No coito da polícia, prestes a amanhecer, o Zé Pretinho saiu com o intuito de pegar um bode para fazer parte do dejenjum de todos ali. Com a escuridão se transformando em luz, os soldados ouviram o tilintar de chocalhos e imaginaram que seriam os bodes se aproximando para beber água. Um dos sobreviventes desse combate, o soldado José Sabino, ordenança do tenente, relatou anos depois que realmente confundiram os chocalhos, achando que eram alguns caprinos se aproximando para beber água na lagoa. Na verdade, eram os cangaceiros cercando o coito. Despreocupados, os policiais sofreram um forte e inesperado ataque. Uma verdadeira chuva de balas caiu sobre eles. Vários corpos caíram atingidos por balas mortais e certeiras. A dificuldade encontrada pelos soldados foi que eles cometeram um grande vacilo. A Lagoa do Mel era rodeada por uma cerca de varas e eles haviam dormido dentro do cercado. Quando eles tentavam transpor as madeiras, se transformavam em alvo fácil e caíam mortalmente feridos. Um exemplo dessas mortes trágicas foi a do sargento Leomelino Rocha, que morreu e ficou de pé, pendurado nas madeiras. Em um dos bolsos desse sargento, Lampião encontrou um bilhete do coronel Petro, indicando alguns locais onde ele se escondia. O tenente Arsênio, diante do desespero do momento, conseguiu efetuar uma rajada de metralhadora e acabou acertando a barriga de Ezequiel Ferreira. A arma depois empenrou e o tenente conseguiu retirar o percursor, o ferrolho da arma, e fugiu levando a peça que deixaria a arma inutilizável. Nesse dia, Lampião chorou amargamente a morte do irmão Caçula e teve que enterrá-lo com a ajuda de Antônio Chiquinho, próximo à Lagoa do Mel. Era a vida dos que viviam pelo poder das armas, que tombavam no dia a dia, pelo aço lancerante do pipocar das artilharias dos diversos grupos que traçaram as páginas do cangaço no Nordeste brasileiro. Amém.